Quer saber porquê, quando eu estou com você eu fico assim Quer saber porquê, eu vou te dizer É que teu olhar me ilumina O teu sorriso me acalma, me alucina O teu abraço me convida para o céu O teu beijo me embriaga, tem sabor de mel O tempo não passa quando estou com você O teu amor que me dá forças pra viver É no teu corpo que eu encontro o meu prazer Só estou feliz quando estou com você Se você quer saber, eu vou te dizer Se você quer saber, eu amo amar você Se você quer saber, eu vou te dizer Se você quer saber, eu amo amar você É que teu olhar me ilumina O teu sorriso me acalma, me alucina O teu abraço me convida para o céu O teu beijo me embriaga, tem sabor de mel O tempo não passa quando estou com você O teu amor que me dá forças pra viver É no teu corpo que eu encontro o meu prazer Só estou feliz quando estou com você Se você quer saber, eu vou te dizer Se você quer saber, eu amo amar você Se você quer saber, eu vou te dizer Se você quer saber, eu amo amar você Eu amo amar, eu amo amar você Se você quer saber, eu amo amar você Obrigado.